A cena que é triste, chegou até chorar A violência aqui, mano, não dá para acreditar Perdi vários amigos, isso já não aguento A maldade nesse mundão que nós convivemos E várias balas perdidas que tem em todos os lugares Eu peço a proteção para todas as comunidades Tô revoltado, tô revoltado Tô revoltado com a maldade que nós convivemos Tô revoltado, tô revoltado Tô revoltado com a maldade que nós convivemos Passei em uma esquina, comecei a reparar Tem vários amigos meus que na vida louca está Lembro de suas mães que no quarto triste está Sempre orando para Deus te abençoar Nos tempos de infância, eu faço um pouco mais De coerência, esperança e um pouco de paz Tô revoltado, tô revoltado Tô revoltado com a maldade que nós convivemos 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 Tô revoltado, tô revoltado, tô revoltado com a maldade que nós convivemos Tô revoltado, tô revoltado, tô revoltado com a maldade que nós convivemos Eu sou Wesley, estou revoltado DJ Joseph, a festa é toda sua